Já é o beat, ah, acabando com tudo É o Guilherme, surta, que atura é obrigação Ela tá louca, surtada, brotou na minha casa Deu pedido no boy, ela tá afim de sentar Galega gostosa, da raba tatuada Que é toda ousada e hoje o pai vai te pegar E hoje o pai vai te pegar Do Du 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 Trava bem devagarinho, devagarinho Tudo de noite de bala vai fora um lance Enquanto tu senta na vara Deita na minha cama e pina com a bunda E chama que eu vou te dar tapa Tu senta na vara Senta na vara Senta na vara Ela tá louca, soltada Brotou na minha casa Deu beijo, dou no boy Ela tá afim de sentar E a liga gostosa da raba tatuada Que é toda ousada E hoje o pai vai te pegar E hoje o pai vai te pegar Doido na minha cama e pina com a bunda E chama que eu vou te dar tapa Doido na minha cama e pina com a bunda E chama que eu vou te dar tapa Senta, 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 senta Faz o quadradinho, trava, trava Um beijo devagarinho, trava, um beijo devagarinho Devagarinho, trava, um beijo devagarinho Devagarinho, tudo de noite de bala vai fora um lance Enquanto tu senta na vara Deita na minha cama e pina com a bunda E chama que eu vou te dar tapa Tu senta na vara Senta na vara Senta na vara Surta Inscreva-se Canal DJ Willian A media do momento